Ser líder na prestação de serviços, mantendo um crescimento contínuo na conquista de novos clientes. Este é o segredo do Charlon Negócios, que hoje inaugura a sua segunda loja aqui na Avenida Juscelino Kubitschek. Regado de uma festa muito alegre, muito animada, que você vai acompanhar a partir de agora. Para a gente é muito importante essa grande conquista da segunda loja aqui na Vila Industrial, Avenida JK, próximo aos bancos Itaú e Bradesco. Nós ficamos muito felizes com essa conquista. Cada dia tem as dificuldades, tem as barreiras, mas nós nunca vamos desanimar. Quem tem a ganhar sempre é o cliente final. Na verdade, hoje o intuito de nós estarmos aqui é parabenizá-lo, incentivá-lo e agradecê-lo. Parabenizá-lo pela inauguração dessa segunda loja, num ponto de muita visibilidade, incentivá-lo, porque o Charlon é o típico empreendedor que acredita no país, que acredita na cidade. O Charlon é um lojista que dá um bom atendimento para os clientes, trabalha só com produtos de qualidade e sucesso, Charlon. Você é sempre acompanhado de pessoas especiais e hoje do Chapolin Colorado. É isso mesmo, o Andrezinho é parceiro do Charlon, negócio no fundo do meu coração. Tô precisando fazer um financiamento, quem poderá me ajudar? Eu, o Espinjolo. Temos tudo, só sempre bom. É isso mesmo, Andrezinho. Temos tudo, só sempre bom.